Uma forma de contribuir para a democracia nesse momento é mostrar que a gente ama, que a gente ama nossos filhos, que a gente é contra qualquer forma de tortura, qualquer forma de ódio e a gente está aqui para isso, para mostrar que a gente é amor, a gente é criança, a gente também quer o bem das crianças, a gente quer o bem dos adultos, a gente quer o bem dos jovens do Brasil. As crianças estão em pauta, a gente vê que há um clima de violência, de ódio e a gente sabe que o mundo da criança é um mundo muito de brincadeira, de liberdade, de alegria e a gente acha que o Haddad traz essa alegria que a gente não vê no outro candidato. Então é o momento mesmo de a gente pensar o que queremos para as crianças no Brasil. Então a ideia é realmente fazer um evento com a cara da criança mesmo, alegre, com música, com pintura. Com cambalhota, com diversão, porque eu acho que é isso que está nesse nosso lado, né? A alegria, a luta para que as coisas não sejam nesse clima de ódio, de violência de arma que está sendo colocada. A gente está aqui organizando esse momento especial, leve, divertido, colorido, com nossos filhos, muitas avós com seus netos também presentes, porque a gente é a favor da democracia, a gente é a favor do amor, mais amor, menos ódio. Que foi muito espontâneo, né? A gente decidiu fazer assim, porque ia ter o dia das crianças e como é que a gente pode juntar as pessoas que estão querendo um mundo parecido nesse dia, né? E foi muito espontâneo, a gente foi chamando os amigos e todo mundo foi aparecendo, né? Então eu acho que o clima é esse, né? Todo mundo se juntar mesmo para a gente tentar mudar a realidade. Aqui a gente traz alegria, pintura, risadas, conversas, pessoas abertas a receber qualquer tipo de pessoa para conversar e para estar nesse clima de harmonia, né? E de alegria. Estamos aqui com as nossas famílias em harmonia, né? É isso. É isso, né? Não estamos aqui ofendendo ninguém, nem gritando com ninguém. Estamos aqui em harmonia, né?